Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que buscas por indigenista e jornalista britânico continuam e família pede mais empenho do governo. Ministros do STF decidem manter a cassação do mandato de um deputado bolsonarista por espalhar fake news. E no esporte você vai saber os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Eu abro essa edição contando pra você mais uma vez que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips continuam desaparecidos na Amazônia. E hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele se pronunciou pela primeira vez sobre esse assunto. E ele chamou de aventura a atuação do indigenista e do jornalista britânico, que estão sumidos há mais de 48 horas. Bolsonaro disse hoje em uma entrevista ao SBT que tudo pode ter acontecido, incluindo um acidente ou uma execução. O presidente ainda disse que não seria recomendável os dois andarem de barco na região, que ele chamou a área de completamente selvagem. E falou que as forças armadas estão trabalhando nessas buscas. Realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As forças armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Relembrando pra você esse caso, o jornalista Dom Phillips é repórter investigativo. Há mais de 15 anos ele mora no Brasil e tem artigos publicados nos jornais. E ele viajava com uma estrutura adequada e compatível com as necessidades, acompanhado de Bruno Araújo Pereira, um indigenista e profundo conhecedor da região. Ele trabalhava como coordenador regional da FUNAI em Atalaia do Norte. Mas Bruno Pereira, assim como a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, já havia recebido ameaças de pescadores locais. Porque ele participava de um projeto de vigilância de aldeias contra exploradores e narcotraficantes numa área bem cobiçada por mineradoras e petroleiras. E Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, que atualmente trabalha como colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no domingo quando eles viajavam no Vale do Javari, no Amazonas. E as buscas hoje se estenderam pelas áreas de igarapés e igapós. Igarapé é um curso de rios dentro de matas e igapó é um tipo de vegetação densa de plantas que sobrevivem na água. Essa informação que eu contei é do coordenador-geral da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Kenan Tamaruno. A Univaja está acompanhando as forças de segurança nas buscas ativas e o representante dessa união conversou com a nossa repórter, Isa Staciarini. Mobilizar mais gente, mais embarcações, mais combustível já para fazer dentro dos igarapés, nos igapós e nos lagos. Nessas áreas ainda não foram feitos buscativos para ver se a gente encontrava pelo menos algum vestígio. Nada disso foi feito. Eu tenho certeza que no rio principal nós nunca vamos encontrar nenhum vestígio deles. Hoje em entrevista ao jornal da CBN, o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo, disse que três suspeitos foram identificados e podem ser presos. E ele contou também que as equipes locais reclamaram que não tem helicópteros sobrevoando as áreas para ajudar nas buscas. A Univar já até recorreu à Justiça Federal para que a União viabilize o uso de helicópteros da Polícia Federal e também que as equipes sejam ampliadas. A família de Bruno Araújo Pereira divulgou hoje uma nota à imprensa em que diz que já são 48 horas de angústia à espera de notícias. Eles disseram que durante todo o dia de ontem, a família teve poucas informações sobre a localização deles, o que tem aumentado esse sentimento. A família diz ter muita esperança de que tenha sido algum acidente com o barco e que eles estejam à espera de socorro. Eles ainda apelaram às autoridades locais, estaduais e nacionais que deem prioridade e urgência na busca pelos desaparecidos. Eles ainda pediram rapidez, seriedade e os recursos possíveis para essa busca. E quem foi nessa mesma linha de pensamento foi a mulher do correspondente britânico Dom Felipz Alessandra Sampaio. Eu queria fazer um apelo para o governo terminal. Os órgãos muito competentes, eles têm que ficar nas buscas. E a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. E tem que ficar nessas buscas. Hoje, organizações dedicadas à proteção e defesa da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil encaminharam um pedido de audiência urgente com o governo brasileiro para discutir o desaparecimento do jornalista e do indigenista. E hoje, que é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, inclusive daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso para você, as entidades enviaram documentos aos ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e da defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, expressando apreensão com as buscas lentas e a falta de informações sobre o caso. Esse documento é assinado por 11 organizações, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e a Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil. Trilha de eleições, porque eu vou falar agora sobre uma decisão do judiciário que pode impactar o pleito desse ano. E a história é a seguinte. Por um placar de 3 a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a cassação do mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini. Ele foi o primeiro político cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news. Então, por isso que essa era uma decisão muito importante para o TSE. Mas, desde a semana passada, ele teve o mandato restabelecido por uma decisão individual do ministro Nunes Marques, que tentou passar por cima de uma decisão que já tinha sido julgada pelos ministros do STF. Eu tenho certeza que você deve se lembrar dessa confusão barra climão, né? Então, e hoje os ministros resolveram responder essa afronta do ministro Nunes Marques por meio dos votos. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram para manter essa cassação. E os dois votos que foram favoráveis ao parlamentar foram dos ministros indicados pelo governo Bolsonaro, o André Mendonça. E eu vou explicar para você toda a manobra que Nunes Marques tentou fazer para evitar essa derrota. Porque, desde que ele concedeu essa liminar, Nunes Marques vinha relutando em liberar o caso para análise dos demais colegas da corte, porque ele sabia que iria perder. Não é regra, mas, em casos de grande impacto, os ministros normalmente liberam as liminares para análise dos demais colegas, seja na turma ou no plenário da corte. E foi isso que aconteceu. Durante a madrugada, estava rolando a sessão virtual em que todos os ministros estavam analisando esse caso. Mas ela acabou sendo interrompida por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Isso porque Nunes Marques decidiu liberar o caso para análise da segunda turma da corte. E aí André Mendonça usou esse argumento do risco do STF julgar o mesmo caso duas vezes no mesmo dia para interromper o plenário virtual. Mas não deu certo. Para contextualizar ainda mais esse caso, para você entender a importância dele para a democracia, O deputado Fernando Franciscini foi cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E foi por causa de divulgação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas em uma transmissão ao vivo no Facebook nas eleições de 2018. E hoje, ao analisar esse caso, o ministro Nunes Marques pontuou que o seu enquadramento como uso indevido dos meios de comunicação não é automático e nem pode ser aplicado de modo retroativo. Além disso, o acesso à live e ao conteúdo que está nela, segundo o ministro, depende da escolha do eleitor e, portanto, o parlamentar não poderia ser responsabilizado. A transmissão ao vivo ocorrida aos 22 minutos restantes para o exercício do sufrágio tenha beneficiado o candidato ou mesmo tenha sido promovida com essa finalidade. Tampouco se depreende da leitura do acordo objeto do recurso extraordinário que a campanha do referido candidato tenha sido articulada, financiada ou executada com o objetivo de patrocinar o ilícito. Não há qualquer elemento ou evidência que possa estabelecer tal nexo. Portanto, em nível de cognição sumária, faltam elementos probatórios que demonstrem a manipulação midiática das redes sociais visando a quebra da isonomia, da normalidade e da legalidade das eleições. O acesso à live depende da vontade e da escolha do eleitor. O ministro André Mendonça concordou com esse argumento e seguiu o relator. Segundo o Mendonça, um ato praticado a 22 minutos do encerramento do pleito eleitoral não teve o objetivo de alterar a lisura do pleito ou de influenciar as eleições. Mas esse não foi o mesmo entendimento dos outros ministros. Inclusive, em um voto duro, o ministro Edson Fachin, que é presidente do TSE, abriu a divergência ao destacar que a decisão da corte eleitoral está correta e adequada à ordem jurídica. O ministro pontuou ainda que Nunes Marques atropelou uma decisão tomada por ampla maioria do Tribunal Superior Eleitoral e que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. Tal prática viola o pressuposto básico da democracia. Eis que o pressuposto básico da democracia é aquele segundo o qual há acordo sobre as regras do jogo político. Parece-me evidente que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio desse Supremo Tribunal Federal diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou esse voto de Fachin juntamente com o ministro Gilmar Mendes, que desempatou esse placar. E agora temos o fim dessa novela, pelo menos por enquanto. E o que fica decidido é a jurisprudência desse caso. Ou seja, a partir do momento que algum parlamentar divulgar notícias falsas que atentem contra o sistema eleitoral, o mandato desse parlamentar vai ser cassado. Então essa é a decisão final que continua valendo e que pode impactar as eleições desse ano. Falando em milagres, o Gabi Freitas contou direitinho para você hoje na edição da Manhã do Panorama a nova tentativa de improviso do governo para tentar resolver a questão dos combustíveis. Resumidamente aqui para você, o presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem uma proposta de compensar os estados que decidirem zerar até dezembro desse ano os impostos sobre o diesel e o gás de cozinha. Depois, em janeiro de 2023, volta tudo ao normal. E quem vai pagar a conta, adivinha? Mas para isso, o Congresso precisa aprovar essa proposta e os governadores também, né? E até por isso que hoje à noite o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se reunir com governadores e secretários de fazenda dos estados em busca de uma solução para o projeto de lei que limita o ICMS de combustíveis, energia e comunicação a um teto de 17%. E nesse encontro também, é claro que vai ser discutida essa proposta que foi apresentada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que essa proposta, chamada de PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela só vai ser encaminhada ao Congresso após a aprovação de um outro projeto que estabelece o teto de 17% de ICMS. E essa é a proposta que mais preocupa os governadores nesse momento, porque já está mais encaminhada, já passou na Câmara e está no Senado e não prevê uma compensação pela perda de arrecadação dos estados. E contextualizando para você a importância disso, o ICMS é o principal tributo dos estados e a estimativa é que só com esse projeto no Senado, a perda de receita possa alcançar até 100 bilhões de reais em um ano. E a avaliação dos governadores é de que as propostas para a redução de impostos em ano eleitoral não vão enfrentar resistência no Parlamento, né? Só que o problema agora é tentar obter alguma garantia para compensar o desfalque no Caixa dos Estados, que pode, inclusive, inviabilizar serviços em outras áreas, como educação, segurança e saúde. E sobre esse assunto, o secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que é presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, explicou para o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, que sem acertar uma compensação para o projeto que estabelece um teto de ICMS, vai ser muito difícil avançar na proposta de zerar as alíquotas de diesel e gás, como quer o governo Bolsonaro. Os estados já têm suas finanças inviabilizadas antes do debate dessa PEC, que a gente precisa encontrar a compensação por 18. Então, esse anúncio novo, ele está criando uma confusão de narrativas em cima do problema que já existente e vai ser votado. E o Senado Federal vai votar uma lei que ela impacta em mais de 100 bilhões de reais para os estados e não tem nenhuma compensação acordada até agora. Bom, a proposta do governo apresentada ontem prevê uma compensação entre 25 a 50 bilhões de reais para os estados que zerarem essas alíquotas de gasolina e gás. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que espera ter esses recursos com a venda da Eletrobras, o que lança ainda mais dúvidas sobre a viabilidade dessa proposta, porque uma privatização é muito difícil acontecer, tem todos os trâmites burocráticos, ainda mais em um ano eleitoral. E essa gambiarra aí que eu contei para você é a principal cartada do governo nesse momento para tentar baixar o preço dos combustíveis. Enfim, eu tenho certeza que na edição da manhã do Panorama CBN de amanhã, o Gabi Freitas vai contar para você o resultado dessa reunião entre os governadores e o presidente do Senado. Então, fica a dica aí, não perca! Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Você já ouviu falar em corporate banking? Corporate banking é um segmento bancário focado exclusivamente em clientes corporativos, o que engloba grandes empresas e outras instituições financeiras. Tudo isso com atendimento personalizado e focado em prover soluções. O corporate banking do Banco BV oferece serviços completos para as empresas e instituições financeiras, como o cash management, empréstimos e financiamentos, mercado de capitais, investimentos, câmbio e comércio exterior, além de fianças bancárias, derivativos, entre outros. E para saber mais sobre os produtos e serviços corporate, acesse o site www.bv.com.br barra para traço empresas e também siga nas redes sociais no arroba banco bv. Voltando ao noticiário em Minas Gerais, a Polícia Civil identificou mais uma vítima do rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. E trata-se de Olímpio Gomes Pinto, que tinha 56 anos e era funcionário terceirizado da Vale. Ele trabalhava como auxiliar de sondagem e morava em Caeté, também na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em abril desse ano e a identificação só foi possível por meio de um exame de DNA. Olímpio deixa a mulher com quem era casado havia mais de 30 anos e três filhos. E o rompimento da barragem aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e matou 270 pessoas. E após mais de três anos e quatro meses, quatro pessoas permanecem desaparecidas. Apesar disso, até hoje, ninguém foi responsabilizado ou está preso por causa da tragédia ambiental. No Recife, a chuva não está dando trégua e uma barreira deslizou hoje e deixou um adolescente morto e três pessoas feridas. E com mais essa morte, subiu para 129 o número de pessoas que morreram por causa das chuvas em Pernambuco. Essa tragédia deixou também 61.596 desalojados e 9.631 desabrigados. Esse desastre deixou também 37 cidades pernambucanas em situação de emergência. Ao todo, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas. E aproveitando que eu estou aqui na região nordeste, hoje a polícia civil prendeu em Campina Grande, na Paraíba, três pessoas suspeitas de participarem do furto ao apartamento dos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Esse crime aconteceu em um luxuoso prédio em Maceió e com os presos foram apreendidos equipamentos usados no crime como ferramentas, celulares, luvas, lanterna e uma escada retrátil. As joias e o relógio avaliados em cerca de 5 milhões de reais que foram furtados ainda não foram recuperados. As investigações agora continuam e a polícia tenta descobrir se esse crime foi encomendado. Após essas prisões, Carlinhos Maia disse ter medo das surpresas que possam vir. De acordo com o delegado do caso, a polícia civil suspeitava de que as pessoas que cometeram esse crime eram de fora do Estado e que são especializadas nesse tipo de crime. Outro ponto investigado é de que os criminosos tiveram informações privilegiadas sobre as falhas do sistema de segurança do edifício onde os influenciadores moram. Esse furto aconteceu no dia 29 de maio quando os influenciadores não estavam em casa. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,11% aos 110.069 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma valorização de 1,64% aos R$ 4,874. Já o euro também terminou o dia com uma valorização de 1,73% aos R$ 5,219. Ainda na economia, a marca de luxo Daslu foi vendida por 10 milhões de reais em um leilão hoje. Agora o comprador vai poder usar os direitos de uso da marca para vender roupa, sapato, joias e itens para casa. Os valores arrecadados vão ser usados para pagar parte das dívidas do processo de falência da companhia. A Daslu, que é um dos principais nomes de mercado de luxo em São Paulo, já tinha sido investigada por sonegação de impostos em 2005. E no esporte, a CBF definiu em sorteio hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Os jogos vão ser disputados nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. E depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um outro sorteio que aí sim vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão prevista para os dias 12 e 19 de outubro. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos aos confrontos. O Corinthians vai enfrentar o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Goiás vai enfrentar o Atlético Goianiense, o Fortaleza vai enfrentar o Ceará, o Fluminense ficou com o Cruzeiro, o América Mineiro com o Botafogo e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Para encerrar o episódio de hoje eu preciso reforçar que hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E para reafirmar a importância dessa data, o Consórcio de Veículos de Imprensa, que a CBN também faz parte, se uniu em uma ação que reforça a importância do acesso à informação de qualidade pela sociedade, já que sem informação não há cidadania plena. A ação também busca defender a integridade dos jornalistas profissionais que sofrem cada vez mais com ataques e ameaças no exercício da profissão. Todos os jornais impressos e sites do consórcio trazem nessa terça-feira um anúncio de página inteira e uma tarja preta no alto de suas capas com o texto Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma campanha em defesa do jornalismo profissional. Essa ação reúne o G1, a TV Globo, a Globo News, o Globo, o Extra, o Valor Econômico, a CBN, o Estadão, a Rádio Dourado, a Folha de São Paulo e o UOL. E hoje, na Câmara dos Deputados, Otávio Costa, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, falou sobre a importância da data nos dias de hoje. Não há democracia sem liberdade de imprensa. e eu acho que as pessoas, elas precisam entender o seguinte, que nós não vamos calar nossa boca. Como disse a ministra Carmen Lúcia, o calaboca já morreu. Os jornalistas sabem que correm risco hoje no Brasil. Os jornalistas sabem que durante a eleição vão ser alvo de agressões. Por quê? Porque há um certo incitamento às agressões aos jornalistas. A verdade é essa. Outras pessoas de outro nível se sentem com liberdade também para atacar jornalistas na função deles. O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa lembra o manifesto de 1977 exigindo o fim da censura à imprensa e a restrição da liberdade de informação. E na época foi assinado por quase 3 mil jornalistas. Esse documento foi publicado no Boletim da Associação Brasileira de Imprensa e denunciava a apreensão de edições inteiras de jornais, a omissão de informações por parte do governo e a ameaça representada pelo AI-5, o ato institucional que inaugurou a fase mais dura da ditadura brasileira. A ditadura militar aconteceu de 1964 a 1985 e foi um dos momentos da história recente do país em que a liberdade de informar foi reprimida de forma mais nítida. E isso também aconteceu no Estado Novo de Getúlio Vargas que durou de 1937 a 1945. Se você é fã da série Stranger Things e viu a nova temporada, eu tenho certeza que você está reconhecendo essa música. e ela se chama Running Up The Hill e foi lançada originalmente em 1985 pela cantora britânica Kate Bush. E hoje, 2022, essa música se tornou a mais tocada no mundo depois de aparecer nessa série. Essa canção disparou no Spotify e com esse sucesso 37 anos depois, essa música conquistou hoje pela primeira vez um lugar no top 10 das paradas americanas. na época quando foi lançada essa música garantiu a posição mais alta da carreira da cantora Kate Bush no 30º lugar na Hot 100 da Billboard nos Estados Unidos. E é com essa música que eu vou ficando por aqui hoje, fazia muito tempo que eu não colocava uma musiquinha para encerrar, né? Então é nesse ritmo que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana deprado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com o querido Gabriel Freitas a partir das 7 horas da manhã. Beleza? Beijos pra você e até mais! E aí E aí E aí E aí Be unhappy, come baby Come darling, let me steal this moment from you now Come on angel, come on, come on darling Let's exchange the experience Oh Come on angel, come on, come on